Fala Guerreiros, beleza? Tudo bem com vocês aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho da luta do Sunshine de novo, né? Contra o Azizi E vocês podem ver que já no início da luta ali eles meio que dão uma brincada, né? Eles fazem uma brincadeira porque o Sunshine é muito zoeiro, né? Então ele brinca, e o Azizi entra na dele e ele brinca E essa luta é tipo assim O Sunshine tem um estilo de Muay Thai um pouco diferente Ele faz golpes que não são tão convencionais mesmo assim no Muay Thai E você não vê a galera, a grande maioria dos lutadores fazendo, né? Mas aí é aquela história, Muay Thai é Muay Thai E o Azizi é um lutador muito bom Perceba que o Sunshine é muito pequeno, né? Ele deve ter um e sessenta e poucos Um e sessenta e três, sessenta e quatro E... Por mais que seja categoria leve e tal Ele sempre pega oponentes mais altos ali, né? Oponentes ali um metro e setenta e poucos, um metro e oitenta Então a envergadura da galera é muito maior que a dele E é difícil ele chegar Só que mesmo assim ele consegue chegar e conectar golpes contundentes mesmo, né? E... Em vir e mexe vocês vão ver Tipo o Aziz Meek dançando Aí o Sunshine também Né? Dá uma mexida ali e tal Justamente pra poder Ter essa crava de gelo Que é assim que o Sunshine luta, né galera? Já tem trezentas e poucas lutas aí Quase quatrocentas, né? As que estão contabilizadas, é claro Os caras lutaram muito mais com certeza que isso E você percebe que... Não é só o Azizi não Quando você vê outras lutas Parece que os caras já entram meio que subestimando o Sunshine Sei lá se é pelo tamanho dele, alguma coisa assim Só que você viu, ele tomou um chute e já caiu ali Ficou... Né? Então assim, geralmente é isso Quando o Sunshine conecta ali um golpe bom Um chute, alguma coisa E os caras sentem mesmo Aí o cara começa a recuar O cara começa... Não que o cara não respeite, né? O Sunshine, porque o Sunshine é uma lenda Tem que ser respeitado Mas... Na luta ali o cara vê que o negócio não é brincadeira, né? O Sunshine é muito zoeiro Só que quando o cara toma o primeiro golpe Bem na boca dos tomos, na costela O cara vê que não é bem assim, né? E ele é muito bom Você percebe que ele consegue também conectar muitos golpes Só que... O Sunshine tem um time muito bom, né? Um time... Um time absurdo ali Na hora que o cara entra ele já afasta Já estica a mão da frente pra poder manter a distância E é isso aí Quando o cara começa a fazer graça sem saber, sem treinar o que ele tá fazendo ali Aí ele cai mesmo, entendeu? Ele... Ele acaba... Não conseguindo fazer o que ele queria fazer naquele momento ali Essa jogada de perna ali que vocês viram, né? Da parte do Sunshine Ele faz tipo uns steps ali Três, quatro steps seguidos ali É característica do Sunshine mesmo, né? Até nos treinos quando você vê Você... Consegue ver os treinos dele lá pelo canal do Ayokal Ou então pelo próprio Instagram dele também No Instagram do Ayokal Vocês conseguem ver os treinos Ele é muito... O Ele é muito gente boa, né? Aquela parte ali que ele cai Ele... O Aziz cai em cima dele segurando ele na maldade mesmo, né? Só que daí ele fala que é por causa do chão E aí agora ele já derruba o Aziz de novo ali Meio que... Na vingança ali Pra mostrar quem que é ele, né? E a partir daquele momento ali Ele começa... A bater um pouco mais forte no Aziz, né? Começa... Conectar golpes com mais contundência Você vê que a maioria dos golpes Ele consegue defender A maioria dos golpes Que o Sunshine toma Fica na guarda dele, ó Aziz, muitos Law Kicks Usando todos os recursos do Muay Thai De uma forma muito boa É muito... Muito inteligente Contundente, né? Só que o Sunshine na experiência ali Só espera mesmo e tal Os golpes que ele toma Fica na guarda A maioria Ele esquiva muito, né? Vocês perceberam que o Sunshine Ele esquiva muito Só que não adianta Ele... Com o tempo O passar do tempo na luta ali Ele vai conectando mais golpes Ele vai derrubando mais Ele vai pontuando mais, né? Ele vai fazendo uma pontuação maior Do que os seus adversários ali Mesmo o Aziz agora Meio que brincando com ele Com os steps dele, né? Mesmo assim não dá certo Não dá muito certo É porque o chão tá escorregadinho mesmo Não é porque... O Law Kick foi forte Alguma coisa assim O chão tá escorregadinho O chão tá escorregadinho E eles tão cansados pra caramba também, né? Olha, perceba a guarda do Sunshine Ele fica com a guarda alta Quando chega perto Quando tenta entrar um golpe ali O Law Kick, alguma coisa Ele já mantém uma distância maior E agora próximo no final da luta Ele pontua mais ainda, né? Ele busca derrubar mais E quando for pra socar ou chutar Ele tenta conectar mesmo o golpe, né? Tenta... Faz com que entra mesmo o golpe De verdade mesmo Aí ele fica no clinch ali Muito clinch Se você for ver o lutor original Tem muito, muito clinch mesmo O golpe final do Aziz agora Vai ser o golpe do Sunshine Que ele... Aquele chute rodado Ele apoia a mão no chão E joga a perna por cima Só que obviamente O Sunshine ganhou Porque conectou mais golpes aí